Aonde foi parar o seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar Baixinho, baixinho, baixinho Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo